o salve maroto estamos aqui para mais um vídeo mas antes de começar esse vídeo mano o link da skate dos sonhos está aqui na descrição então clica aqui no link vai lá e use nosso cupom w black 2021 para ganhar um descontão lá no site montar aquele teu skate rapaziada o vídeo de hoje é um vídeo muito da hora que eu tenho certeza que vocês vão gostar pediram demais pediram demais mano é um game entre eu e meu irmão rapaziada vamos ver que vai daí game of skate lembrando rapaziada ontem mano eu caí um tombo mano tava treinando umas tri que eu caí um tombo e machuquei minha perna não tô conseguindo andar e também tocar minha canela bem zoada né pode ver que eu até botei uma meia vocês vão ver eu botei uma meia só numa canela e para não machucar mais porque o skate tava pegando bastante na canela tava machucando demais né gabriel então vamos pro gremizinho aí vamos ver o que que vai rolar e essa meia é isso aí uma canela nossa mano proteger né proteger a canelinha lembrando rapaziada esse game vai valer o no comply esse game vai ser um gamezinho básico né gabriel vai então já vamos começar aqui com o joaquin pole ixi tu começa gabriel e aí Vamos lá. 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 Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, rapaziada, arrebenta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui embaixo se o Gabriel tem que aprender mais trix pra gente tá fazendo mais um game aí. E é isso daí, rapaz. Até o próximo vídeo marotejo. Tchau. 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 Tchau.